Igor, saiu o goleiro, salva a vaga! Fique mais junto do Leandro Tavares, o Leandro tá muito solto, pelo menos. Detalhes do Renato Péter, Igor, boa pedalada, conseguiu passar, fez o cruzamento, a bola desviando, olha a sobra, livre, frudida, ele chocou muito mal. Estamos ali ao lado dele, já encostou pra receber. É o tirano. Igor, faz a jogada, invadiu, saiu na cara do goleiro. Vamos lá, direita, a gente vai passar na área aqui. Igor, ei! Igor, decidido aí pelo Daniel Moderni, que volta pra ajudar a marcação, o Igor consegue uma boa jogada individual. Credence na área, rolou, Givanildo bateu pra fora! No ângulo diferente, hein? Já, já. O jogo ficou, né? Percebendo aí o Givanildo, roxinha. Lute pro gol, no cantinho, o bola na... E o time do Brasiliense vem pra cima, sabe da importância que vem sendo em casa. Aí o Igor, bom jogador, fez um belo passe pro gol do Valbaiano. Então, um bolão. Lúcio de novo, Deda chegou, roubou, recuperou. Igor, é uma boa arrancada. Lá vem ele na área. Olha o cruzamento para o Valbaiano. A bola caiu na frente dele, pintou o gol, bateu! Gol! Já chegando o Brasiliense. Igor, tem Valbaiano na área. O Igor tentou cruzamento, o Valbaiano tocou! Gol! Gol do Brasiliense! Gol do Brasiliense! Dá livre de marcação, posto à distância, Igor recebe. Vai contra a marcação do Fábio Bahia, passa, vai pra área, pediu a falta. Recuperação ali do Iranildo. O toque pra trás e o arrefecho lateral para o Vila Nova. Olha aí, de novo. Ele tentou fazer a falta lá fora da área. Essa bola com a roxinha. Igor. Contra a marcação do Iras, enfiando na frente pra Iranildo. Ele, Cláudio Luiz. A torcida do Londrina não acreditava no que via. E aos 47, Igor soltou a bomba. Um golpe mortal para o empate do Jacaré. Milagre no Paraná. Londrina 3, Brasiliense.